Vai lembrar, vai saber Que o meu arroba não é mais você E o meu arroba não é mais você Ah, netinho do forró, é o pregão do raqueiro meu padrão Vai trocando de loucas, como troca de roupa Achando que tá tudo bem Vai pensando que não, que o seu coração É blindado e não entra ninguém Saiba que o mundo da volta vai bater na sua porta É nessa hora que cê vai lembrar Vai ligar, vai saber Que o meu arroba não é mais você E o meu arroba não é mais você Vai chorar, vai sofrer Que o meu arroba não é mais você E o meu arroba não é mais você Vai pensando que não, que o seu coração É blindado e não entra ninguém É blindado e não entra ninguém Saiba que o mundo da volta vai bater na sua porta É nessa hora que cê vai lembrar É nessa hora que cê vai lembrar Vai ligar Vai chorar, vai saber Que o meu arroba não é mais você E o meu arroba não é mais você Vai chorar, vai sofrer Que o meu arroba não é mais você E o meu arroba não é mais você É ae É ae É ae É ae É ae É ae